A Prefeitura Municipal de Agricolândia, através da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e da Polícia Militar, estão intensificando a campanha do combate ao coronavírus na cidade de Agricolândia. A Prefeitura Municipal de Saúde Secretária, qual a principal atividade que o município está tomando devido à pandemia do coronavírus? A Secretaria de Saúde do município está trabalhando com a promoção, prevenção e informação. Hoje fizemos a borrifação, pulverização e desinfetação da cidade, do município, nos pontos principais onde tem mais acesso à população. Em apoio à Secretaria de Saúde do município e obedecendo as ordens do 18º Batalhão de Polícia Militar, estamos dando o suporte à Secretaria de Saúde em todas as atividades que a mesma nos solicita. O GPM tem contribuído e feito a sua parte para fazermos com que essa pandemia não se espalhe mais do que já está.